Olá, boa noite. Um dia em busca da consciência. Na data que homenageia o líder quilombola zumbi dos palmares, o panorama destaca a luta por igualdade dos negros brasileiros. Vamos falar sobre o racismo institucionalizado em nossa sociedade e sobre o papel da educação no combate à discriminação e ao preconceito. Veja também, sindicância apura defeitos no asfalto aplicado nas ruas de Erestim, no norte do estado. Em palestra na capital, o presidente da Câmara defende a reforma da Previdência. E ainda, comércio de Porto Alegre abre espaço para negociação de dívidas dos consumidores. Hoje, o Brasil homenageia o líder quilombola zumbi dos palmares, uma data simbólica para os negros brasileiros, que remete à luta contra o racismo institucionalizado em nossa sociedade. Os casos de discriminação se repetem com frequência no país. Um deles, ocorrido aqui em Porto Alegre, é assunto da reportagem que você vai ver agora. A população que se declara negra ou parda corresponde a 54% dos brasileiros, ou seja, a maioria segundo o IBGE. Pois quem nega a discriminação sofrida por tantos ou a existência do racismo no Brasil? As pessoas tentam não transparecer, mas a gente vive isso todo dia. É no olhar, eu trabalho com o público, é uma pessoa que desvia de ti, que vai atender, daí a pessoa não quer ter o atendimento, tu sente isso. É como o machismo, né? Já há muitos anos se vem lutando contra isso e continua, e as mulheres tentam e também não resolvem. E aí é a mesma coisa do racismo, é uma coisa antiga que vem de muitos anos já. Tem muitas pessoas que não querem que um branco namore um preto, um preto namore um branco, uma branca, lá que seja, né? Então isso aí tudo vem a ser racismo. Até mesmo no trabalho tem isso aí, existe. Tem gente que não aceita que é racista, mas querendo ou não, é. O boletim de ocorrência registra a denúncia de racismo sofrida pelo radialista Sérgio Duerre e o filho dele, de 13 anos, neste supermercado no Jardim Botânico, na noite da última quinta-feira. Duerre conta que notou que o segurança estava observando as compras dele e do menino. Depois de pagar no caixa, ele foi abordado já na saída. E essa pessoa nem uniformizada estava. Um cara que fica ali, andando em tudo quanto é lugar, onde tu vai, ele te acompanha. Bom, comprei o pão, comprei os frios, fui para o caixa e ao sair do supermercado, nós fomos abordados. Ele chegou em mim e disse, vão ali fora, por favor. Esse é teu filho? Eu disse, é meu filho. Vamos conversar ali fora? Eu disse, não, vamos conversar aqui mesmo. Aí disse, olha, teu filho botou um chocolate na manga da blusa. Eu disse, não mesmo, isso é um absurdo. E aí o filho gritou, pai, é meu telefone. Ele só parou quando o Fabrício tirou o telefone dentro da manga do moletom do La Salle. Ele viu. Não pediu desculpas, só disse assim, ah, tá, tá bom. A mãe mostra a nota fiscal com o pagamento do chocolate que o segurança viu o menino pegar na prateleira. Indignada com a agressão sofrida pelo filho. Vê o teu filho chegar em casa chorando, dizendo que passou um constrangimento. Um menino de 13 anos está num supermercado, quer dizer, ele entendeu muito bem o que ele estava passando. Que ele estava passando por uma situação de racismo. Na manhã seguinte, a família voltou ao supermercado com o boletim de ocorrência pedindo providências. Especialista no tema, o advogado da Frente Nacional dos Territórios Quilombolas explica que o crime de racismo é inafiançável, mas de difícil comprovação no judiciário. Quando você enfrenta situações que são no campo do preconceito, né? Que é uma das expressões do racismo. E você vê qual é o resultado objetivo quando você judicializa essas matérias. No judiciário você vai ver que realmente é pifo. E às vezes até se inverte a situação em que a vítima passa a ser criminalizada, etc. Quando a gente fala para combater o racismo, combate-se o racismo mudando a estrutura do Estado, mudando a estrutura da sociedade. Outras coisas ajudam, mas não mudam. Nós temos que entender que o racismo é um pensamento de dominação, onde um determinado grupo da população racial vai estar tendo privilégios e o outro, os malefícios dessa construção social. A produção da TVE está em contato com a direção da rede de supermercados desde sexta-feira. Hoje, a gerência operacional afirmou que a decisão foi de não se pronunciar à imprensa sobre a denúncia, mas informou que repassou as informações solicitadas e continua à disposição da família. Bom, no Dia da Consciência Negra, a luta contra o preconceito é o tema em destaque nesta edição do Panorama. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio a advogada Letícia Lemos da Silva, integrante da Maria Mulher, Organização de Mulheres Negras do Rio Grande do Sul. Letícia, boa noite. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Obrigada. Nesses casos, como a gente viu aí na matéria, de pessoas que sofrem algum tipo de constrangimento ou ofensas em função da cor da pele, o que a lei prevê? Diferença aí de injúria racial, de racismo, como é que se consegue identificar? Como chegar a acionar a justiça? Nesse caso específico, que a gente pôde dar uma pincelada neste momento, foi um crime de racismo. Então, o crime de racismo, basicamente, é proibir, coibir o direito de ir e vir de uma pessoa pela cor da pele. O grande problema que nós temos no crime de racismo e na aplicação dessa lei, é justamente a questão do... A pessoa tem que dizer que eu te abordei, e aí para este menino, eu te abordei porque você é negro. Como ele não disse isso, é muito fácil, embora a gente viva uma sociedade extremamente racista, todo mundo reconhece o racismo na nossa sociedade. Para nós é muito comum essas situações onde o negro é abordado, sendo acusado de ter cometido tal fato. Quando chega na área judiciária, na área judiciária, em juízo, o juiz entende que não houve, porque não está claramente dito que ele foi barrado pela questão da pele, pela cor da pele. É difícil de provar. É difícil de provar. Não é que é difícil de provar. Nós sabemos, né? Se eu fosse, por exemplo, na Dinamarca, bom, talvez fosse difícil de provar. Aqui não. Aqui é corriqueiro. Aqui ocorre. E o que a vítima poderia fazer para tentar aí ter mais subsídios e convencer de que realmente foi vítima desse problema? Ela não tem mais subsídios do que ela já colocou. Ela estava com o pai, ela tem a nota fiscal, ela tem justamente o vigilante dizendo que abordou, porque achou que ela tivesse pego biscoito, chocolate, enfim, e era somente o celular dele no bolso. Mas em casos gerais, assim, um testemunho de pessoas por perto... Geralmente é prova testemunhal, né? Ou seja, este caso, ele não vai ser levado para a esfera judicial criminal. Ou seja, a lei de racismo, crime de racismo, é aplicada ao ser humano. Então, esse vigilante, essa segurança, ele não vai ser julgado. Agora, o que pode, sim, é buscar um constrangimento na esfera cível. Mas, infelizmente, por ele não ter dito, pronunciado a palavra, eu te parei, porque você é negro. E nesses anos de trabalho que você tem aí também na luta contra o racismo, na organização Maria Mulher, qual foi o caso mais emblemático, algum exemplo que você possa trazer de conquista, de vitória no judiciário que vocês conseguiram comprovando um caso semelhante? Teve um que eu achei muito interessante, eu cito este caso, e não foi um caso de racismo, tá? A gente entrava mais com um caso de injúria racial. O que é injúria racial? É quando eu ofendo alguém mediante a cor da pele. E foi um caso, não vou citar os nomes dos juízes, que conheço, convivo com ele até hoje, mas eu me recordo que na primeira audiência era um caso de uma menina de 5 anos que estava com a mãe atravessando, caminhando na calçada e um cachorro saiu do pátio que estava com o portão aberto e se colocou em cima daquela mãe, daquela criança. E quando o dono do cachorro segura o animal, né, a esposa, ela diz, nossa, tem que cuidar esse animal, esse cachorro aí, não dá para deixar solto. E a esposa começa a proferir, ah, mas tinha que ser negra, tinha que ser isso, tinha que ser... Quase tipo o que o William Wack falou. Pois é, chegamos aí a outro caso polêmico. Por que que eu digo que esse caso, para mim, foi o mais tocante? Ele foi o mais tocante porque na primeira audiência o juiz tentou conciliar. Quem sabe a gente concilia, como era um crime de injúria racial, previa uma audiência prévia de conciliação. Quem sabe a gente concilia, ela promete não fazer mais, eu digo, bom, doutor, o senhor é quem sabe se o senhor vai conciliar ou não. Eu não posso chegar para aquela menina, porque eu estava com a mãe ali, eu não posso chegar para a menina e dizer que a gente resolveu conciliar. Ela foi ofendida, o senhor diga para ela que ela vai conciliar, né? E aí, e como cresce essa menina de cinco anos? Então, o processo prosseguiu e essa senhora foi condenada. Muito bem. Criminalmente. Agora, fazendo um balanço de avanços e retrocessos que a gente teve nos últimos tempos, poderíamos citar como um exemplo de avanço essa valorização do cabelo afro, por exemplo, o que mais que a gente pode citar como algum progresso que você tenha percebido na sociedade? Além, a questão da valorização do cabelo, da estética negra, na verdade, não só do cabelo, mas também da maquiagem, também de se achar belo enquanto negro, porque, na verdade, a gente vive uma política racial no Brasil que ela é a supremacia branca. Então, se tu não tem o cabelo liso, se tu não tem os olhos claros, se tu não tem a pele de um determinado jeito, você não é bonito. Se tu não tem um corpo, um perigo magra, não vai ser bonito. Então, para além do cabelo, e o cabelo é uma grande questão, porque durante, nós tivemos o programa SOS Racismo e durante uma grande parte, em dez anos de programa, que a gente atendeu as denúncias, as pessoas eram discriminadas pelo cabelo. Se eu chegasse com o meu cabelo crespo, como ele está agora, num ambiente de trabalho, diziam que eu teria, para continuar ali, eu teria que alisá-lo, eu não poderia ficar. Então, não era questão da mulher negra não aceitar o seu cabelo, era o outro que não aceitava e isso ainda perdura. Só que agora a gente está resistindo mais, a gente vê que tem condições de resistir mais ainda e combater. Letícia, muito obrigada. O tempo é curto, mas agradeço muito a sua participação aqui no programa, falando aí um pouquinho sobre avanços e desafios, temos aí as cotas, muitos desafios na educação, vamos falar sobre um deles, inclusive, porque você, por exemplo, chegou a estudar a história do povo negro na escola? Pois é, muita gente não tem acesso às informações sobre essa importante parte da nossa memória. É que o ensino da cultura negra se tornou obrigatório apenas a partir de uma lei de 2003, um desafio que se mantém até hoje e que ajuda a formar estudantes e cidadãos mais conscientes da importância dos negros na construção da nossa sociedade. A boneca sem rosto chama a atenção dos mais curiosos, mas no lugar do espanto, o respeito às diferenças. Porque pode ser de várias culturas africanas e porque cada um tem o seu jeito. A Abayumi foi inspirada na resistência de um povo. A boneca, feita em tecido preto, ganhou vida quando os africanos atravessavam o Atlântico trazidos como escravos para o Brasil. As crianças que vinham junto, elas não tinham nenhum brinquedo. Então, as mães dessas crianças, elas rasgavam as suas próprias saias para fabricar, construir com suas filhas e seus filhos, a boneca Abayumi. A confecção das bonecas foi inspirada num livro infantil sobre a cultura negra. Atividades sobre o tema se tornaram obrigatórias nas escolas de todo o país em 2003, depois da aprovação da Lei Federal 10.639. Hoje, 14 anos depois, iniciativas semelhantes se multiplicam. Neste colégio do bairro Petrópolis, em Porto Alegre, o ensino da cultura afro acontece gradualmente, de acordo com a complexidade do assunto e a idade do aluno. A vida do povo negro passou a ser tratada de forma mais contundente, principalmente nas aulas de História, Artes e Literatura. Se eu fico somente na história eurocêntrica, eu perco toda a riqueza da história pré-cabralina, ou seja, dos nossos nativos. Eu esqueço toda a força e a importância da cultura africana, certo? Mesmo eles sendo trazidos para cá de forma brutal, dessa forma violenta que é a escravidão, você não consegue apagar toda a riqueza que eles trazem para cá e acaba incorporando e fazendo nascer esse novo Brasil a partir dessa colonização. Então, eu acho que a lei, ela desacomoda. Ela é fundamental. Quem vivia distante de uma cultura diferente viu seus pensamentos se desmistificarem. Muitos colegas antes, eles tinham esse pensamento conservador, tanto às vezes as famílias ou por não ter acesso à informação, e agora as pessoas que tinham essas raízes conservadoras estão procurando informação para tentar se informar e parar de ter esse pensamento que é racista. Já esta outra aluna tem levado para dentro de casa uma representatividade muitas vezes incompreendida. Chegar em casa e passar esse tipo de informação, por exemplo, para os meus pais é muito importante porque eu quebro preconceitos deles, que é muito por falta de informação e de não ter acesso. E tu está levando informação, isso é muito importante. Então, acho que tu tem debate dentro de casa, tu tem debate na escola e assim tu se forma e tu quebra os seus próprios preconceitos. Mas embora o aprendizado da cultura negra encontre seu auge na lei, ainda falta qualidade nos debates. Este estudante negro não se vê representado e critica a forma como os educadores tratam o tema. Ela mostra só a escravidão, só o que aconteceu pós-escravidão e não anteriormente, por exemplo. Não mostra os reinos que tinha na África, não mostra a estrutura, a cultura em si da África, tanto da África quanto indígena. Então, eu acredito que futuramente isso possa ser melhor debatido dentro de sala de aula. É justamente para além das correntes que voa o olhar desta educadora. Professora da Rede Municipal de Ensino, ela é uma das responsáveis por disseminar práticas pedagógicas do enfrentamento ao racismo. E é no resgate da autoestima dos alunos que moram nas periferias da capital que tem a sua grande aposta. Quando eu digo para ele que ele não precisa se identificar com aquela pessoa que está com as correntes nos braços levando a soite. Sim, ele pode se identificar com o Garrett Morgan, que inventou a sinaleira. Ele pode se identificar com o Miritap Itá, a primeira odontóloga, a primeira dentista, há 4.700 anos atrás, no Egito. Ele tem uma visão positiva. Olha, os meus também fizeram coisas boas, então eu também posso fazer coisas boas. E a autoestima, ela é um princípio básico para qualquer pessoa que queira ter sucesso. Não existe sucesso sem autoestima. Veja depois do intervalo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a defender hoje a reforma da Previdência. Ele participou de um evento na capital gaúcha. Na capital, para participar de evento com lideranças políticas e empresariais, Rodrigo Maia sustentou que a aprovação da reforma da Previdência vai impedir que as contas públicas entrem em colapso, o que afetaria a economia como um todo. Sem uma reforma da Previdência que acabe com essa transferência de renda dos que ganham menos para os que ganham mais no sistema, nós não teremos condições de pensar um futuro, porque os gastos absurdos da Previdência vão acabar consumindo tudo e vão acabar gerando, no mínimo, uma nova moratória no Brasil. E aí as consequências nós conhecemos. Hiperinflação, desemprego, perda de renda, perda de riqueza no país. Então, a gente pode pensar em qualquer reforma, mas se nós não organizarmos os gastos públicos, todas as outras reformas, elas serão inúteis. Depois de encontros com o governo nos últimos dias, a intenção do presidente da Câmara é votar a reforma da Previdência na primeira semana de dezembro. Pelo segundo ano consecutivo, a Feira do Livro de Porto Alegre registrou queda nas vendas. Veja essa e outras informações no resumo de notícias desta segunda-feira. A segunda-feira foi dia de desmontar as bancas da Feira do Livro de Porto Alegre, que terminou neste domingo com redução de 14% nas vendas. A estimativa é da Câmara Rio-Grandense do Livro. Já o público foi semelhante ao do ano passado. Em 19 dias de evento, a Praça da Alfândega recebeu 1 milhão e 400 mil pessoas. A Receita Federal vai exigir CPF de todos os dependentes com mais de 8 anos nas declarações do Imposto de Renda. A nova regra foi publicada no Diário Oficial da União e vai valer para todos os dependentes declarados a partir de 2019, independentemente das idades. O objetivo é reduzir o número de fraudes nas declarações do imposto. A Transurb voltou a retirar de circulação 4 vagões da Série 200, que apresentaram problemas nos rolamentos. Com isso, apenas 6 das 15 novas unidades estão circulando normalmente. A recomposição da frota deve acontecer somente em abril de 2018. Até lá, a empresa vai colocar em circulação os trens antigos para suprir a demanda. E um trabalho de pavimentação mal feito causa prejuízos para o município do Norte Gaúcho, provocando insatisfação entre os moradores. Nos últimos meses, o asfalto em Erechim começou a derreter e se despedaçar. A Prefeitura abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu, como você confere agora na reportagem da TV Bom Dia. Em Erechim, no Norte do Estado, andar pelas ruas não é uma tarefa fácil para muitos motoristas, que além dos tradicionais buracos, precisam agora também desviar do asfalto, que está derretendo e provocando mais buracos. De acordo com o secretário de Obras Públicas e Habitação, Vinícius Anzileiro, o problema vem ocorrendo por um erro no preparo da massa asfáltica, das obras de pavimentação, que estão sendo realizadas pela Prefeitura. Nós chegamos em um estado muito crítico da nossa malha viária, e é onde, em muitos lugares, o tapa-buraco já não resolve mais. O pessoal pode ter acompanhado, você faz um tapa-buraco numa semana, dá uma semana, abre um buraco do lado. A forma correta de fazer esse buraco não é nem essa forma que o pessoal acha de fazer o recorte, ele vai abrir igual. Ali não tem mais, o asfalto está comprometido, toda a camada está comprometida, tem que fazer, então, um asfalto novo de fora a fora, tem que fazer um pano grande. Na busca de uma solução para o problema, a Prefeitura já abriu uma sindicância e descobriu que parte da massa asfáltica utilizada aqui em Erechim teve água adicionada a mais do que o normal. Agora, a busca é pelos culpados, para saber quem é que colocou este produto. Outro problema descoberto pela Prefeitura são essas marcas aí no asfalto derretido. Problema causado no momento da aplicação do produto. Isso é na aplicação do asfalto. Quando se faz a aplicação, tem que fazer uma pintura de ligação entre a massa nova e o asfalto velho existente. E muitas vezes é aplicado demasiadamente. Sobre os buracos, o secretário explicou que a Prefeitura está fazendo projetos para iniciar mais obras de tapa-buraco. Mas a solução seria refazer a malha asfáltica da cidade, que já tem mais de 30 anos. Enquanto isso não ocorre, sobram reclamações por parte dos motoristas. Tem lugares aí que, olha, tem que desviar, entra, sai de um, entra no outro. Uma mais pior que a outra panela. Horrível, horrível. Muito feio. Complicado. Bom, depois do intervalo, a gente confere a previsão do tempo para amanhã. E ainda, saiba como acessar o feirão que negocia dívidas no comércio da capital. A gente já volta. Voltamos com a previsão do tempo aqui no Panorama, porque vem mudança por aí. Nesta terça-feira, uma frente fria volta a provocar chuva em todo o estado. Vamos ver no mapa, então? Na metade sul, as pancadas de chuva devem começar ainda pela manhã. Já no norte, na região metropolitana, a virada no tempo está prevista para o período da tarde. Há risco de temporais com chuva forte e raios. À medida que a frente fria avança, o calor vai diminuindo. Em Passo Fundo, a temperatura ainda sobe bastante, alcança os 30 graus. Já em Cachoeira do Sul, onde a chuva começa mais cedo, a máxima não deve passar dos 25. E em Porto Alegre, os termômetros marcam entre 15 e 26 graus. Na quarta-feira, o tempo firma. A Câmara dos Dirigentes Logistas de Porto Alegre oferece aos consumidores inadimplentes uma oportunidade para zerar as dívidas no comércio. O feirão vai até o início do mês que vem. O público hoje foi pequeno, mas com a divulgação do feirão, a CDL espera atender até 1.200 pessoas por dia. O objetivo é colocar frente a frente ou estreitar o contato entre clientes e empresas para negociar a quitação das dívidas. Nós temos financeiras, nós temos bancos, então essas pessoas, essas empresas estão dispostas a conceder um desconto diferenciado para que os seus devedores resolvam os seus débitos com as empresas. Com o extrato do SCPC na mão e documento de identificação, a Dayana foi buscar informações. Ela tem débitos em aberto com credores que participam do feirão e agora quer acabar com a pendência. Eu preciso usar óculos, daí eu tenho que comprar óculos para mim e eu não vou conseguir comprar a vista. Tem, daí eles dão um número para a gente ligar e reconhecer a dívida. Até o fim do feirão, em 1º de dezembro, o PROCON acompanha a atividade para dar suporte aos consumidores. O horário no centro de atendimento da CDL vai das 8h30 da manhã às 8h da noite. Pessoas físicas e jurídicas podem fazer a renegociação de dívidas. Na sequência, vamos ver com o TVA Esportes. O Panorama volta amanhã às 7h15 e agora com meia hora de duração. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma